Sr. Presidente, Chechel Trípoli, vereadores, servidores da casa, amigos, amigas, audiência que nos assistem pela TV Câmara, trazer uma notícia. Hoje estava pautado, como segundo item da pauta, a votação do reajuste das diárias da operação delegada para a Polícia Militar e para a Polícia Civil e da DEAC, que é a diária de atividades complementares da Guarda Civil e que não entrou na pauta hoje porque estão sendo feitos ajustes redacionais. De acordo com o presidente Milton Leite, existe alguma possibilidade de ser votado amanhã, porém não é garantido. Por quê? Porque o governo do Estado também deve alterar a DGEM. Então é um ganha-ganha. Se eventualmente a DGEM também subir como a operação delegada, os nossos policiais militares e civis irão ter um valor maior tanto na DGEM como na delegada. E é interessante a preocupação do presidente Milton Leite porque para que não haja uma dissonância ou um desequilíbrio entre a DGEM e a delegada sob risco de a gente colocar uma dificuldade na própria segurança pública da cidade. Mas uma notícia muito boa, o líder Fábio Riva nos disse que no substitutivo já enviado pelo nosso prefeito Ricardo Nunes já contempla a equiparação dos valores entre polícia militar, polícia civil e guarda civil. É uma questão de justiça. Então essa é a grande notícia do dia que no substitutivo que será apresentado a todos os vereadores já constam essa equiparação numa sensibilidade do prefeito Ricardo Nunes, num trabalho também da guarda municipal, dos integrantes que nos procuraram e nos trouxeram a notícia que havia no projeto original essa dissonância, mas o prefeito como democrata que é, como homem justo que é, já fez esse reparo. Então a grande notícia que fica é que no substitutivo que está vindo do governo nós teremos a equiparação entre polícia militar, polícia civil e guarda civil de São Paulo. Todos homens e mulheres de muito valor com serviço prestado a São Paulo. Então eu quero aqui trazer essa notícia para a nossa tropa, para os nossos companheiros da polícia civil e os nossos companheiros da guarda civil. Então, muito obrigado, presidente. Tenham todos uma ótima tarde. Muito obrigado. Muito obrigado.